Vamos ao vivo aqui? Vem pra cá, Coronel. Chega com a gente aqui porque chegou a hora de nós acompanharmos imagens ao vivo, aliás, a cobertura ao vivo sempre dele, do nosso querido repórter Douglas Magalhães. Douglas, boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Tolerância Zero. Olá, boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Coronel Yunis, amigos, telespectadores. Doutor, Tolerância Zero. Olha, Lucas, estou recebendo agora uma nota oficial do Hospital de Urgência João Alves Filho que diz o seguinte. O Hospital de Urgência Governador João Alves Filho informa que o paciente João Paz da Costa, o João Tarantela, realizou na manhã de hoje uma tomografia de controle mantendo o quadro clínico politraumatismo e traumatismo craniano. Segue em vigilância neurológica entubado em estado crítico de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica em unidade de terapia intensiva. Portanto, este é o quadro ainda, é um quadro muito crítico do João Tarantela que esta semana foi atropelado. Ele estava em motocicleta no início da noite, foi atropelado. A polícia está investigando este atropelamento, está inclusive com bastante sigilo quanto a este caso e a gente volta a informar assim que houver mais informações.